Pessoal, o seguinte, você que está chegando no canal agora e não conhece ainda, eu estou aqui em uma das lojas mais fortes, é o melhor fornecedor dessa linha de Xiaomi e iPhone aqui da Santa Efigênia, então você chegou no canal agora, é hoje que você vai comprar o seu celular, eu vou falar rapidinho das pessoas que querem trabalhar com revenda e com drop-in-chip, e você que chegou no canal e não conhece ainda, você pode comprar o seu celular aqui nesse fornecedor, uma peça só, com preço de atacado, é só falar que veio do canal, né Jamal? Boa tarde, quem está vindo esse vídeo? Hoje em dia tem uma coisa que se chama drop-in-chip, hoje todo mundo está tirando uma renda extra sem ter um real no bolo, sem ter os box, sem ter nada dentro da casa ou dentro do escritório, como eu vou te ensinar, olha a gente tem tabela completa dos iPhones, swap que está mais vendido hoje no Brasil, para você ganhar mais que 400 a 500 reais por aparelho, quem revender esse produto, me chama a tabela que eu te faço totalmente de grátis, você pode colocar esse emprego, você pode colocar no Instagram, no Facebook, sem ter nada no bolso, eu faço um vídeo, faço toda a luz em cima, também no Xiaomi, você vai ter melhor preço, melhor qualidade, e melhor atendimento, me chama no WhatsApp, você passa as tabelas para você revender esses produtos, e pouco a pouco você vai crescer, você vai ter uma loja alta na parte. Gente, se você quer começar a revender tanto o iPhone como na linha da Xiaomi, não, não esquenta a cabeça com o Stock, o Jamal faz esse envio direto para o seu cliente aí. se você me faz a venda, eu faço o restante, é comigo, se você me faz a venda, eu faço o restante, sem ter stock, sem ter nada, sem ter nenhum real no bolso, eu vou te ajudar a você crescer e revender esses produtos grátis. É isso aí. Gente, ó, o pessoal está ganhando muito dinheiro no dropshipping, né Jamal? Cara, o melhor negócio hoje que a gente pode pesquisar é dropshipping, onde você pode revender esses produtos sem ter um stock, sem ter um real no bolso. Fica a dica. Agora vamos para o vídeo que hoje o Jamal caprichou. Só para vocês terem uma ideia, gente, tem sete aparelhos abaixo de mil, né? Mas tem um iPhone lacrado no promoção, tem um iPhone X4 Pro no cor amarelo disponível na loja. Promoção aqui é o que não falta, meu. Fica até o final, compartilha, comenta, dá aquele like. Vamos lá, vamos para os operas então, gente. Vamos lá então, gente, vou começar o vídeo agora. Fica ligado que esse vídeo vai dar o que falar. Só para vocês terem uma ideia, o Jamal separou sete aparelhos abaixo de mil reais. São sete ofertas, fora as ofertas de iPhone também, né Jamal? Beto, iPhone 13 Pro Max, o mais barato do Brasil, um ano de garantia, direto com a app, você vai pagar só 6.800 reais à vista. Gente, um iPhone 13 Pro Max. Um ano de garantia, lacrado americano, apenas 6.800 reais só para a gente começar. 6.800, mas isso aí é de quanto, Jamal? 128 GB de memória, todas as coisas prontam a entrega. Tem também o iPhone 8, iPhone de vitrine, 64 GB, mais barato, 1.400 reais. Meu iPhone 11 de 64 GB, sem detalhe nenhum, abaixo de 3.000 reais. Você vai pagar só 2.950 reais, mais barato do Brasil. Aqui só para a gente começar do iPhone. Só para começar, galera. Tem mais modelos do iPhone, vou falar já durante o vídeo. É isso aí. Importante, gente, você que quer trabalhar revendendo o iPhone, fica até o final desse vídeo aqui, porque esse aqui, o Jamal, é o melhor fornecedor aqui da região da Santa Efigina, tá bom? Como é, Jamal? Se quem quer comprar um aparelho abaixo de 1.000 reais, eu preparei 7 opções. Fica ligado nesse vídeo. Você tem aqui a opção de 9A de 32 GB de memória, 2 GB de RAM. Aparelho original, global, 1 ano de garantia. Vindo pelo canal do Beto, você tem direito a ganhar um película 3D de brinde. Mais um fone junto com esse aparelho. O preço que vai pagar nesse aparelho só 699 reais, original, global, 1 ano de garantia. Anota aí primeiro. 2. Realme C11 2021, melhor bateria. A câmera dele muito boa e 32 GB de memória, 2 GB de RAM, 1 ano de garantia. Vai pagar só 650 reais nesse aparelho. 650 reais, cara. Pessoal, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês o C11. Eu nunca mostrei aqui no canal, olha que aparelho bonito. Esse aqui é o C11, né? C11 de 32 GB de memória. O cliente também ganhou película 3D, ganhou um fone. Aqui você tem um cabo e um fonte original padrão brasileiro. Olha o som, gente. Entrega já. Muito bonito, hein, cara? Então coloca o chip e vai para cima. Beleza? Caramba, muito bom. Redmi 9C, 64 GB, original, global, 5.000 mAh de bateria. 3 câmeras, só 850 reais nesse aparelho com película 3D com fone. 64 GB. Beleza. 9C, 128 GB de memória, 4 GB de RAM. Vai pagar só 999 reais nesse aparelho. 999? Com película 3D com fone. Certo. Redmi 10C, 64 GB, lançamento, câmera 50 MB, melhor processador e preço de lançamento. 999 reais à vista. 999. Vamos lá. Redmi 10, 64 GB, 4 GB de RAM. Tela grande, com bateria de 5.000, com câmera 50 MB, com tela dele de 6.6, com carregador turbo. Vai pagar também 999 reais à vista. Pessoal, quando que você imaginar que você vai comprar um Redmi 10 por 999 reais? Só aqui na Micel, pessoal. Realme. Vamos lá. 7i, que o pessoal procurou e pediu para me trazer. Eu estava achando no mercado por 1.250, fica ligado. Realme 7i, câmera de 48 MB. Bateria de 6.000 mAh, 64 GB, 4 GB de RAM. 999 reais à vista. 999 também, certo? Então, todos esses aparelhos são original, são global, tem um ano de garantia. Tudo. A gente puxa para você o e-mail na hora que for comprar para você verificar se é realmente original ou não é. O global ou não é. Porque tem outras versões no mercado. Essa aqui é a versão indiana. Ele é mais barato. Tem a versão também, a versão chinesa desses aparelhos, que também é uma versão um pouquinho mais barata, mas não vale a pena comprar. Tem que ser original, global, um ano de garantia. Sem dúvida. Não tem desculpa, gente. 7 aparelhos aí, abaixo de 1.000 reais, tá? 11 Pro, 128 GB, 6 GB de memória RAM. Câmera dele, quanto? 108 MB de câmera. A tela dele é 120, AMOLED, a mais completa da versão. No mercado, você vai achar esse aparelho na faixa de 2.050 a 2.100. Estava esperando promoção, chegou. 1.750 reais, com película 3D, original, global. Todas as cores, pronto, entrega. E mais importante, todas as cores, mesmo preço. Anota aí. 1.700 reais no Note 11 Pro, 128 GB, 6 GB de memória RAM. Original, global, maior de garantia. 1.750 reais. Legal, Jamal. Muito bom. Note 11, tem ele no Promo Sonos 3, por 1.250, 64 GB. E 1.399, 128 GB de memória. Versão 64, 1250, versão 128 GB, 1399. Com película 3D, com fone de lançamento, com câmera de 50, com tela dele AMOLED. Bacana. E outra coisa, gente. Compramos acima de 5 peças, né, Jamal? Tem outro preço, que o preço de atacado, que o preço desses aparelhos vai baixar, tá bom? Isso aí. 11S, 64 GB, 6 GB de RAM. Câmera 108, mais barato do Brasil, você vai pagar só 1.450. Outra oferta especial para quem está vindo pelo canal do Beto. 11S, 128 GB, 6 GB de RAM. Câmera 108, vai pagar só 1.650 reais. Você está maluco? Muito bom, hein? Quem está assistindo esse vídeo agora, prepara o Pix que a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Vem a correia, a transportadora, de qualquer forma. Você vai pagar no frete só 50 reais. Beto, se chega ao frete, 100, 120, você não tem nada a ver. Eu vou pagar o restante. Você vai pagar 50 reais nesse frete, para qualquer lugar do Brasil. Envio é pagamento só Pix a distância. Aqui na loja, você pode vir pagar débito, dinheiro, Pix, parcelar. De jeito que você acha melhor. Vindo aqui na loja, a gente negocia, a gente parcela, a gente faz melhor preço para você levar seu aparelho. Lembrando Beto, a gente cobre oferta de todo mundo. Você sabe que difícil alguém cobre a nossa oferta. Tudo original, tudo global, tudo tem um ano de garantia. Certo. Você tem aqui o 11 Lite completado da família. 11, 128 GB, 8 GB de RAM, 5G, NE, acerta cartão de memória. Vai estar na promoção de 1950 para 1.850 reais. Vindo pelo canal do Beto, pelo K3D, que o fone vai de brinde. Olha esse aparelho, Poco X4 Pro, Poco X3 GT, presta bem atenção. Esse aparelho tinha no cor amarelo, sumido do mercado, porque o aparelho entrou em fone. X4 Pro, 128 GB, amarelo, azul e preto, por 1.850 reais. E versão dele, 128 e 5G da internet, já está funcionando no Brasil. Original, global, um ano de garantia, por 1.850. Lembrando, o amarelo está disponível, o preço, por 1.850. Tem amarelo também agora, hein? Poco X3 GT, de 128 GB, vai estar na promoção também 1.850. Bacana. Eu tenho esse Poco X4 Pro, de versão de 256 GB, de RAM 5G, no cor amarelo. E no azul e no preto, só para lembrar, o amarelo está disponível também por 2.150 reais. O preço baixou, o amarelo também, mesmo valor. É o X3 GT, de 256 GB, continua por 2.150 reais. Essa aqui, Beto, promoção mais top que a gente está tendo hoje, de Xiaomi e da Xiaomi. Também o iPhone, quem quer revender esses produtos, quem quer vender, quem quer comprar para filho, para irmão, para irmã. Também a gente tem, pronto a entrega, o iPhone 8, que é o Swap, tela dele original, bateria 100%, sem garantia. Tem cabo original de brinde, só 1.450 reais, nesse aparelho 64 GB. Eu tenho ele também, no versão 256, iPhone 8, de 256, só 1.650 reais. A estreia aqui, o campeão de venda seria o 8 Plus, sem detalhe nenhum, bateria original, tela original. O aparelho não foi nem ativado, 8 Plus, 64 GB, por 1.950 reais. Tem também, no versão de 256, vai estar na promoção, no couro preto, no couro dourado, só 2.150 reais. Essa semana, vendo pelo canal do Beto. O iPhone XR, o iPhone mais top de linha, de 64 GB, vai levar apenas 2.150 reais. O iPhone XR, de 128 GB, apenas 2.450 reais. É por último, eu tenho o iPhone 11, de 64 GB, que falei no começo do vídeo, você vai pagar só 2.950 reais, com cabo original de brinde, com garantia. A gente testa, americano, não é chinês, sem detalhe nenhum. E no versão 128 GB, que estava esperando o valor, vai estar pagando só 3.350 reais. No iPhone 11, de 128 GB. Essa semana, já dá um capricho aqui nas ofertas, hein, gente. Ainda, vocês que aparelho lacrado, igual que falei, 13 Pro Max, para repetir, 128 GB de memória, entregar, lacrado, 1 hora de garantia, americano, a gente falou, 6.800, qualquer fora, pronto, entregar a garantia, a garantia, direto, correto, esse valor à vista. Porque o aparelho no mercado está 8.7900, fazendo 1.200 reais mais barato do que está vindo pelo canal do Beto. Tem também o iPhone 13, 128 GB, lacrado, de 6.500 para 5.500. Normal tem o melhor preço do aparelho lacrado de região. Só me chama que a gente vai fazer o melhor preço. iPhone 11, 64 GB, lacrado por 3.350 reais. Um ano de garantia, direto com a Apple. Todos os nossos produtos são original, tudo esse shopping global, um ano de garantia. A gente abre, a gente testa, coloca a película, leva o fone de brinde também. Se você tem e-mail, WhatsApp, me chama, te passo a tabela detalhada de todos os produtos. Tem nosso Instagram, segue a gente lá. Já já vai bater os 50.000. A gente vai fazer um brinde especial para quem está seguindo também a gente no Instagram. Beto, para essa semana, essas promoções. Vem aqui na loja, aproveita. Amanhã vai estar quente, vem aproveita o sol, aproveita a promoção das nossas lojas. Segue a gente, dá aquele like. A gente não vai esquecer de agradecer tudo que veio aqui, tudo que chamou a gente. Tudo que fez pedido com a gente, mandou para eles pelo correio, pelo transportador, pelo motoboy. Agradeço. Agradeço. Beto, de novo, pelo esse vídeo. Eu te agradeço. Esse vídeo aí, meu, tá muito topo. Essa semana tem promoções. Essa semana, essa promoção, aproveita. Já está tudo aqui. Mais importante, tudo pronto a entrega. É isso aí. Valeu, Jamal. Até a próxima. Até o próximo vídeo.